Gente, o número de capivaras que habitam a Lagoa Maior aqui em Três Lagoas reduziu, viu, se comparado a outros anos. Elas chamam a atenção, em especial os filhotes que são fofinhos. Muita gente que vai caminhar na Lagoa faz questão de tirar fotos com elas. As capivaras são algumas das atrações do principal cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior, que já chegou a ter quase 200 capivaras, mas houve redução, conforme o biólogo Flávio Fardim. A gente tem em torno de 90 capivaras, a gente faz a contagem mensal e para a gente fazer o monitoramento justamente para a gente se planejar, porque o nosso problema maior é na época da seca, porque na época da seca a gente acaba tendo que oferecer uma alimentação suplementar para elas, cana, napiê, capim, e quando acaba sendo insuficiente, elas acabam saindo pela cidade. Então a gente faz monitoramento dessa contagem mensal. Flávio explica que a redução no número de capivaras na Lagoa Maior se deve ao manejo dos animais para uma área de reserva da CESP em Brasilândia. Ao longo desses anos aí, a gente tirou mais de 100 capivaras, né, ao longo das campanhas de retiradas. Então a gente fazia as capturas, fazia as solturas, tudo de acordo com as nossas licenças ambientais que nós temos do Ibama. Os jacarés também sempre foram atrativos na Lagoa Maior, mas por decisão da Justiça, a Prefeitura foi obrigada a fazer o manejo desses animais para um local apropriado. A Lagoa já chegou a ter mais de 10 jacarés, mas atualmente raramente se vê algum réptil no local. Olha, o pessoal sempre pergunta para a gente se tem o jacaré, se não tem. A gente tem funcionário o dia inteiro lá que está varrendo, podando uma árvore. Então, de vez em quando, eles acabam visualizando um ou outro animal. Mas aquela situação que a gente tinha dos animais estarem ali próximos às pessoas, na pista de caminhada, o pessoal pegando o rabo do jacaré e tacando pedra. Então, esses animais que eram, vamos dizer assim, mansos, que permitiam as pessoas chegarem perto, esses animais já foram levados embora. Então, os que ficaram lá são bem ariscos.